O livro que eu estou relendo é A Guerra dos Tronos, do George R. R. Martin. Esse livro é o primeiro de uma série de sete livros. Ele conta a história meio medieval de uma família nortenha desse reino da época, que são os Stark, e por vários motivos de políticos e de outros problemas, eles são obrigados a se separar. E a história basicamente é essa de todos eles vivendo pós-separação. E, claro, de outros personagens. Bom, ele foi adaptado para HBO numa série Game of Thrones, e a primeira temporada é bem parecida com o livro. E se você quiser entender um pouco a mente humana e como todo mundo se odeia, ou se ama, ou quer chegar a algum lugar, esse é o livro perfeito para isso.